Primeiro-ministro receita a informação Conaba, assessor Balun e governo, sim o salário, rei um roano luresalema, cada fula. Primeiro-ministro, Karela Sanaguzman, receita a declaração russa de deputada, bancada Fratellin, Lídia Norberta, nebe até bem, assessor Balun e a gabinete, primeiro-ministro, reta o salário mensal, bot o montante do lado americano, rei um roano luresalema. Seu governo russo, deputada, bancada oposição, ne, atua tudo provas, Conaba, assessor e a gabinete, primeiro-ministro, o ministério, e se resgalo, nebe simu, salário, rei um roano luresalema, cada fula, nebele, exonera. Eu tenho a escolha, se vou te falar, atua o direito, favorita, para deputada, nebe, de ancata, guia, assessor, e a gabinete, primeiro-ministro, ne, nebe, maná 25 mil dólares, ne? Por ela não é mais vá, carico e assessor, e o governo toma, que me manda 25 mil dólares, favorita, por ela não é mais vá, para, a minha, a saitia, dunha saitia. Per lei, contrato termo certo, que se o governo anterior, nebe, use, o judicielo, o assessor, Sira, timor, oan, o qualificação, sis, o exprens, e serviço, tina, a salária, Lima, simu, salário montante, máximo, rihun, ualo. Antes, na sociedade civil, Láu Hamotuk, declara, catar, assessor nacional, no internacional, lebele, simu, salário mensal, mínimo, rihun, nem, no máximo, rihun, ronolo. Agustin da Costa, Romalo Neves, ZMN.